Por acaso você tá com essa parte interna da coxa mole, molenga, flácida, parecendo gelatina. Quando você coloca um shorts ou alguma coisa, você se sente mal com isso? Eu vou te mostrar o melhor exercício que você pode fazer. Ou melhor, eu vou te passar dois exercícios pra você fazer pra fortalecer essa parte interna da coxa. E eu tenho certeza que se você fizer essa sequência, você vai melhorar essa molengueira que tá aqui embaixo, ficando com a coxa durinha. O primeiro exercício, você vai pegar uma almofada que nem essa, vai dobrar no meio e vai colocar aqui no meio da coxa. Você vai apertar e voltar devagar. Apertar e voltar devagar. Você vai fazer isso durante um minuto. Vamos fazer junto? Pega aí uma almofada e vem comigo, tá? Eu vou olhar o cronômetro ali. Isso. Vou dar aqui 30 segundos pra você pegar. A gente vai fazer esse exercício sentado e depois a gente vai levantar e abaixar espremendo a almofada. Combinado? Será que vai dar certo? Não sei, nunca fiz isso. Topa? Pega aí a almofada, senta aí e vamos lá. Pegou? Então vem comigo. Coloca aqui a almofada entre as coxas. Um minuto. Prepara. Três, dois, um. Foi. Aperta e volta. Aperta e volta. Não deixa amolecer. Até a polícia veio. Vamos lá, vamos lá. Aperta e volta. E agora tem gente que vai estar com a coluna torta. Não adianta. Não adianta. Tem que arrumar a coluna. Postura. Sorria. Aperta e volta. Se você cansar, aperta um pouco mais. Isso. Continua. Vem. Cansou? Tem mais 30 segundos. Vamos lá. Aperta e volta. Aperta e volta. Um minuto. Tem mais 20 segundos. Vem comigo. Tá cansando? Tá cansando? Vamos lá. Isso. A minha coxa tá pegando. E a tua? Vem. Continua. Ótimo. Descansa um pouco. Chacoalhe a coxa. Aí. E o próximo exercício. Você vai colocar a almofada entre as coxas. Vai levantar e abaixar. Mas primeiro descansa. A minha coxa cansou. E a tua? Eu não quero ver ninguém com a coluna torta. Eu quero ver com a coluna reta. Senão o pessoal vai andar com a coluna torta na rua e vai falar que é minha aluna. Eu não deixo. Tem que andar com a coluna reta. Barriga pra dentro. Isso. Agora você é minha aluna. Vamos lá. Prepara. Um minuto. Três. Dois. Um. Foi. Levanta e senta. Levanta e senta. Espremendo a almofada. Isso. Força. Junta os pés. Junta os pés e junta o joelho. Sobe e volta. Um minuto. Postura. Sorria. Porque alegria contagia. Contagia até o seu cérebro. Vem. Sobe. Sobe e volta. Isso. Minha mãe tá atrás da câmera dando risada porque não é ela que tá fazendo. Quero ver ela fazer. A almofada vai cair. Não vai cair. Ela tá falando que a almofada vai cair. Isso. Vamos lá. Continua. Isso. Mais 15 segundos. Tá quase acabando. Vem comigo. Isso. Só mais um pouco. 3, 2, 1. Yes. Muito bem. Parabéns pra você. Você que tá assistindo aqui. Percebeu que isso é musculação? Musculação nada mais é do que colocar o músculo em ação. Você pode sim fazer em uma academia de musculação. Mas você também pode fazer musculação em casa. Mas sentiu que o corpo tá ofegante? Sentiu o músculo trabalhar? Agora eu vou te dar duas opções. A primeira delas é voltar e repetir essa série mais 3 vezes. Volta o vídeo no começo e assiste de novo. E a segunda, que é a melhor de todas. Quer que eu fale? Posso falar? Toca no link que tá aqui embaixo. E conheça o programa Corpo Durinho. Que eu preparei dentro da plataforma Saúde Diária. Tem um programa organizado em 10 semanas. Que você vai conseguir melhorar o seu corpo. Logo na primeira semana, você vai perceber que você tá com mais disposição. Na segunda, terceira semana, você começa a perceber que o seu corpo tá respondendo melhor. Os exercícios estão ficando mais fáceis. Você diminui a compulsão, a ansiedade e a depressão. Já nas primeiras semanas. Ao final das 10 semanas, você vai perceber o teu corpo muito diferente. Fazendo exercícios sem impacto. Você vai começar a perceber que as calças estão entrando melhor. Que você tá se sentindo melhor quando você olha no espelho. E você vai ter vontade de aparecer nas fotos de novo. O que você tá esperando? Toca no link que tá aqui embaixo, no primeiro comentário. E dá uma espiada nas fotos de antes e depois das minhas alunas. Quer ver as fotos de antes e depois? Toca no link que tá aqui embaixo, que eu vou te mostrar um vídeo. Onde eu mostro as fotos de antes e depois delas. Ficou curiosa pra ver? Toca no link aqui embaixo e vem comigo. Vamos lá?